Laranja, laranja, laranja Macia e cheia de suco Laranja, doce, laranja Marca, retome, gostosa Laranja Laranja, laranja Cheia de pulpa, que é doce e amarga Boa para o coração e seus olhos Não jogue a casca no lixo A casca de laranja é um bom medicamento Laranja, laranja, laranja Macia e cheia de suco Laranja, doce, laranja Marca, retome, gostosa Laranja Laranja, laranja, laranja Macia e cheia de suco Laranja, doce, laranja Marca, retome, gostosa Laranja Cheia de pulpa, que é doce e amarga Cheia de pulpa, que é doce e amarga Boa para o coração e seus olhos Não jogue a casca no lixo A casca de laranja é um bom medicamento Laranja, laranja, laranja 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 Laranja, doce, laranja Laranja, doce, laranja Marca, retonta e gostosa Laranja Laranja Johnny, Johnny Sim, papai Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Está mentindo Abra a boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, papai Johnny Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Halloween 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 Halloween, Halloween, Halloween chegou No dia 31, é dia de Halloween Vamos todos celebrar como quisermos E quando eu falo o que quero usar E vamos mostrar o que é isto Halloween, Halloween, Halloween chegou Halloween, Halloween, Halloween chegou Se festa de bruxo, se festa de fantasma Sempre se assegure de assustar as pessoas Pegue na vaninha e diga, eu tô se atravessora E eles vão dar, eu vou pra você comer Halloween, Halloween, Halloween chegou Halloween, Halloween, Halloween chegou Broxas e vassouras, esqueletos e morcegos Brutando, correndo, com grandes chópeis pretos Broxas e vassouras, esqueletos e morcegos Brutando, correndo, com grandes chópeis pretos Halloween, Halloween, Halloween chegou Halloween, Halloween, Halloween chegou É uma grande alegria ver as crianças brincarem Se fantasiarem assustadoramente no Halloween Vamos ter os danças preparados pra cá Estaremos atentos se fazerem travessores Halloween, Halloween, Halloween chegou Halloween, Halloween, Halloween chegou Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Pequena chuchu quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Pequena chucha quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Pequena chuchu quer brincar Chuva, chuva, vai embora 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 Falte uma outra hora Os amigos querem brincar Chuva, chuva, vai embora Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés Cabeça, ombros, joias e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joias e pés, joias e pés Cabeça, ombros, joias e pés Vamos aprender os números Nós vamos nos divertir Vamos aprender os números Nós vamos nos divertir 1, 2, 3, 4, 5 São os números até 5 1, 2, 3, 4, 5 Veja como ganham vida 1, 2, 3, 4, 5 Conte os números lá no céu 1, 2, 3, 4, 5 Os números voam até o céu Até o céu Até o céu Diga os números de cada vez 6, 7, 8, 9, 10 Escreva os números de cada vez 6, 7, 8, 9, 10 Aprender os números é divertido 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aَّ CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coma, coma, coma Um delicioso sushi! Bye, bye! Partilhar torna a vida feliz, Meme Quanto mais partilhamos, mais nós temos, Meme Partilhar torna a vida feliz, Meme Partilhar é um modo de carinho, Meme Meme, a ovelha negra tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhor também E um para o menino que vive mais além Meme, a ovelha branca tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para a menina que vive mais além Meme, a ovelha marrom tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o ovelhinho que vive mais além Tando, cuidando, partilhando, ajudando Mostra o seu amor Amando, cuidando, partilhando, ajudando É como devemos viver Meme, Meme, ovelhinhas tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, muitos sacos de lã Alguns para o mestre, alguns para o futuro O resto para partilhar com quem vive mais além Cresça, 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 cresça 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 Cresça, 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 todos os dias Cresça bem diariamente Todos os ter vivos no planeta Crescem diariamente Cresça, 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 cresça Cresça, 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 cresça Cresça, 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 cresça Outros se tornam cavalos, bambis se tornam veados Petelas se tornam vacas, macaquinhos se tornam macacos Canguruzinhos se tornam cangurus, pintinhos saem dos ovos E as lagartas se tornam borboletas Cresça, 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 cresça Cresça, 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 cresça Sementes se tornam rebentos, rebentos se tornam árvores As árvores crescem meio alto, não são uma ótima brisa Botões se tornam flores, flores se tornam frutos Crescem e amadurecem Se tornam frutas deliciosas Cresça, 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 cresça Cresça, 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 cresça Seu McDonald tinha um sítio I-I-I-O E nesse sítio tinha vacas I-I-I-O Era mu-mu aqui, mu-mu ali Mu aqui, mu ali, todo lado mu-mu Seu McDonald tinha um sítio I-I-I-O-I-O-I-O Seu McDonald tinha um sítio I-I-I-O-I-O E nesse sítio tinha porcos I-I-I-O-I-O Era oink oink aqui, oink oink ali Oink aqui, oink ali, todo lado oink oink Seu McDonald tinha um sítio I-I-I-O-I-O-I-O-I-O I-I-I-O-I-O Seu McDonald tinha um sítio I-I-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O Nesse sítio tinha pintinhos, ia 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 Era piu piu aqui, piu piu ali, piu aqui piu ali Todo lado piu piu, seu Mc Donald tinha um sítio, ia 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 Seu Mc Donald tinha um sítio, ia 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 E nesse sítio tinha cães, ia 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 Era ó ó aqui, ó ó ali, ó aqui ó ali Todo lado ó ó, seu Mc Donald tinha um sítio, ia 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 Tiramos a volta da moreira, da moreira, da moreira Giramos a volta da moreira tão cedo de manhã Plantas e árvores nos dão oxigênio Pra respirarmos, pra respirarmos Vamos regar as plantas e árvores bem cedo de manhã Plantas e árvores nos dão chuva, nos dão chuva, nos dão chuva Vamos plantar mais árvores, pra ter água pra beber Plantas e árvores são a fonte da vida, nos dão comida, nos dão comida Vamos salvar todas as árvores, florestas e animais A cada semente que você planta, mostra que quer salvar a terra Vamos todos salvar o mundo do aquecimento global Giramos a volta da moreira, da moreira, da moreira Giramos a volta da moreira, de manhã e de noite Oi, crianças! Espero que tenham gostado do vídeo Subscrevam para mais vídeos Visitem-nos no Facebook e Twitter Obrigada! Adeus! Tchau! 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 Tchau!